E aí galera, beleza? Mais um vídeo de Overwatch, vamos jogar hoje com a Ana. Vou explicar pra vocês mais ou menos como é que ela funciona, ela não saiu ainda. Ah, o Diagons como sempre, né? Sabe como é, né? Bem, aqui temos mais ou menos as habilidades dela. O rifle dela é biótico, o nome dela não tem nada a ver. Basicamente, se você atinar os seus amigos, eles ganham vida ao invés de perder, que bom, né? E os seus inimigos, eles perdem vida mesmo. Tá. Ah, eu já explico as outras habilidades dela. Mas, basicamente, ela não é uma personagem ágil, tão ágil, pelo menos que nem o Genji e o Hanzo. Então, ela não consegue escalar. Porém, ela consegue mirar que nem o Widowmaker, né? Ó, vocês podem ver que ela tem a função de mirar. E ela também tem uma granada, que serve tanto pra diminuir... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tanto pra causar dano e impedir que os inimigos sejam curados. Tanto para curar e aumentar a capacidade de cura dos amigos. Isso quer dizer o quê? Ele faz exatamente o oposto pra cada um dos lados, vocês estão entendendo? E ela também joga um dado de... De adestrador de cavalo. Pra... Pra que os inimigos durmam, tá? Tá, não é de adestrador de cavalo. Mas ela também faz com que os inimigos durmam. Bem, temos ali um Hanzo. Mentira, eu tô abjorn. Claro. Vamos lá. Matei a Tony, boa. O objetivo é matar essas torres sniper vagabundas, né? Vamos vir por aqui e vamos tentar desacordar algum deles. Cara, desacordar eles é a coisa mais difícil que eu já vi pra tentar fazer no Overwatch, sério. Ó, botei ele pra dormir, vocês viram? Infelizmente, eu acho que se alguém usou outra habilidade nele, ele começa... Ele começa... Não, ele volta... Ele volta a dormir. Mas, bem... Ah, quase matei os dois, cara. Pô. Sem graça. Fiz uma live disso aqui. No final live deu uns bugs ali, mas eu fiz uma live já jogando com ela. No dia que ela saiu. Que ela saiu, digamos assim, que ela tava... Ela ainda tá sobre construção, tá? Essa daqui não é a versão final dela. Epa. Aqui, todo mundo... Já tô com o ultimate dela, que ela basicamente aumenta a velocidade e o dano causado por um aliado selecionado. Vamos lá? O legal é que ela tem que atirar nos inimigos e soltar umas granadas pra curar ele. Nonsense total, na minha opinião, pelo menos, né? Tá. Vai explodir, então. Vamos ver qual dos dois lados ele vai escolher. Aquele lá, claro. Tem mais gente, né? Felizmente... Bosta. Ah, tá. Ela tava aqui. Nossa, eu pensei que ela tava ainda dentro ali. Mas eu esqueci, né? Enfim. Tá. Vamos ver. Eu posso... Botei ele pra dormir. Como é? Cara, o tempo que ele fica desacordado, eu ainda não entendi como é que... Como é que varia, né? Por favor, fala em varia. Não, vareia, tá? Por favor. Vareia é feio, por favor. Dica de português. Já que ele vai morrer. Já que... Bora lá. Ué? Ai! Cara, eu não jogo bem dela, como ela. Eu prefiro outros suportes, assim. Mas ela parece ser bem divertida de jogar. Bem divertida de jogar, né? Você pode realar. É o que eu tô tentando, né, parça? Quem tá reclamando? A... A filhinha ali? Tá bom. Vai! Que Winston! Vai, Winston! Vai! Vai, Winston! Vai, Winston! Isso, Winston! Olha ali, Winston! Que legal, né, Winston? Olha ali, Winston! Uou, né, Winston? Que legal, Winston! Eu tô zoando, Winston! Ah, mas enfim. Alguém pode me curar aqui? Talvez, né? Me cura. Valeu. Valeu. Ah, a dublagem dela tá ok. Não tá sensacional que nem a da Widowmaker e da Tracer, mas tá bem legal. Na minha opinião, eu não sou avaliador. Ah, eu sou dublagem e isso tá meio sem sal. Sem sal? Como assim? Isso vai doer. Vem. Vem cá. Eu tô curando todo mundo aqui. É pelo... Nossa. Vocês entenderam mais ou menos como é que ela funciona? É. É bem estranho, assim. É porque agora tá tendo muitas delas, né? Então, por isso que tá bem estranho de jogar com ela. Porque só tem essas... Essas personagens aqui do time. Essa daqui é a nova Bastion. Sério. Não é que ela é OP. É que todo mundo joga com ela. Quer dizer, a Bastion tá meio em decadência já, né? Olha. Ela já tem até o ícone dela. Ok. Vamos lá, vai. Não. Que loucura. Ela ficou desacordada. Me ajuda, me ajuda. Valeu por me proteger, Winston. Embora você nem soubesse o que você estava fazendo, você me ajudou. Cara, mirar com ela é uma façanha que eu acho um pouquinho complicada. Ué, não acertei. Ué. Ah, cara. Putz, eu pensei que dava pra conterar esse carinha aí do gancho com o shift dela, mas não dá não. É muito rápido. O carinha do gancho tem que ter um intervalinho um pouquinho maior ali pra eu conseguir usar o dardo nele. Esse daqui, ó. Né? É... De água você gastou. É, mas recarrega até eu chegar lá. Ou não, né? Eu precisaria dele agora? Agora? Nossa! Já é duas vezes. Essa é a terceira. Desacordado! Meu Deus, ele tá sendo muito desacordado, cara. Matei. Matamos, na verdade. Ele tá sendo muito desacordado. Socorro. Ah, tá. Acho que pegou a cura nele, né? Essa era a intenção. Winston. Então, todo mundo vem aqui. Venham à minha posição. Ela não roubou, então eu acho que não era pra ela dormir, pelo menos, né? Quer dizer, a máquina dela é um robô, né? Vamos! Dá pra... Dá pra usar... Que legal, tipo, uma pra usar a ult dela na outra, entendeu? Tá, o Genji tá com um ult. Então, a gente podia dar... A gente podia dar ult, daí ele ultava. Daí, sei lá, uma Zarya ultava. Caramba, dá pra fazer um scom muito... Matei. Muito matei, exatamente. Morri. É, morri, mas... Levei a carga, né? Que era o importante. Tipo, tá até divertido de jogar com ela. Embora seja bem complicadinho. Ela tem dificuldade 3, que é a mais difícil que tem, né? Bosta. Genji. Aleu, por ser curado, né? Quem querer te curar, será, né? Não! Não fiz isso. Bosta. Cara, eu errei ali. Daí, acho que esse gordo agora vai impedir a gente de fazer o que eu queria. Que é a gente ruxar, né? É muito difícil de mirar. E principalmente esse daqui, né? O shift. Vou usar o anabolizante já, já. Vai. Vai. Boa. Assistência. Ó, tem um aqui. Tá. Só dei uma de assistência, mas acho que ajudou também, não só em esse bagulho de assistência, mas também em... Eles ouvem, daí eles ficam mais recuados, né? Boa. Já era. Salvei, hein? Eu salvei. Vocês viram que eu salvei, né? Eu salvei. Vocês viram que eu botei ele pra dormir. Vai botar bem aqui na carga, talvez. Tá. É muito difícil de acertar. Vem cá, minha filha. Ela é a mãe da Sarah? Sarah? Farrah? Nossa, Sarah? Onde é que eu tirei Sarah? Dormiu! Já pediu pra nerfar, hein? Não dá, cara. Pra personagens como a Tracer e D.Va de perto, assim, é muito difícil de mirar com ela. Preciso de cura. Vida é baixa. Vamo lá. Come on, you can! Vai. Ah! Vai. Vai. Vocês conseguem. Sei que vocês conseguem. Era pra eu ter mirado certo, mas eu não mirei certo, enfim. Boa diva! Toca aqui. Oh, capau! Enquanto isso, eu não consegui uma skin dela na caixa que eu abri, mas olha isso, cara! Melhor skin da Mercy. Quer dizer, tem a outra dela que também é muito boa. Nossa, essa daqui é a melhor caixa que eu já peguei na boa, cara. Três. Dois. Um. Tars estão atacando. Uma defendendo, outra atacando. É assim que o Diagon vai levando. Ah, que bonito, né? Vamo lá. Alguém pra levar um dado das trevas? É você. Quer levar o dado? Cara, como é que eu errei? Eu tô parecendo uma daquelas crianças que não conseguem jogar, sei lá, o jogo da pepa certo. E fica, não! Mamãe! Baixa o hack pra mim! Aceita que dói menos, jogam. Aqui, vai! Dorme! Isso, dorme! Não dorme, essa vagabunda da diva. Ah, não dá pra curar. Já vi coisa. Já que ela não é desacordada, né? Seu potencial está amplificado. Vá para o combate. Eita, preula! Então, né? Uou! Tá, isso tá legal. GG, vamos... Caraca! Eu nunca mitei tanto assim com uma heroína que eu não sei jogar. Quer dizer, eu sei como é que joga, né? Mas... Ai, olha o dragão do mal. Opa! Por que que ela... Ela fica parada, cara? Fica parada mesmo, assim. Ela ficou parada. Não, tipo, o pior não é isso. O pior é que ela levanta sozinha, cara. Se tivesse uma explicação. Ah, se ela apertar o botão esquerdo do mouse por 500... Por 550 anos, ela não vai ser mais desacordada. É, mas não acontece isso, né? Acertei. E aí, como vai? Ela não me acerta nunca mais. É assim que se joga de Ana. Você se acha muito por ter conseguido fazer uma bostinha de nada e você nunca mais acerta nada. É assim. Já posso... Cara, dá pra dar o buff até pra Mercy? Na tua perna, tá? Você é franco. Atirador. Padum, desengraçado, né? Só tem Ana nesse mundo. Mais um dragão. Mais um... Ana, não. Meu potencial está amplificado. Cara, por que você me deu potencial amplificado? Se eu nem... Mas, mas, matei uma no punho. One Punch Man. Eu queria fazer um desafio de só jogar um jogo inteiro só no punho, cara. Uma partida, né? Um jogo, não. Só no punho. Deve dar certo, deve dar. Deve ser difícil. Deve? É difícil, né? Boa. Toma aí um minuto só. Vem cá! Ai! Para! Que causa é esse? Socorro, me ajuda. Deve dar para eu me suicid... Tipo, eu apontar para a minha própria cabeça só para me curar, né? Seria bom. Seria meio injusto. Cara, por que está o mundo inteiro já fugindo? E por que eles não vão para dentro do ponto? Ah, porque eles vão morrer. Tá aí. Quem liga? Por que eles vão morrer felizes? Sem ter que dar ao Diagon mais vários minutos de vídeo. Não, não faz isso comigo, não. Não, 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 não. Tira eles. Tira eles. Tira eles. Tira eles. Tira eles. Tira eles, seu bando de noob idiota. Tira eles. Parabéns, time! Vocês são um lixo! Se ferrar. Vai se ferrar. Já era! Jota. Tá, não está dando não para acertar ela daqui, não. Uou! Isso é legal! One Punch Man! Eu só vou no punho com ela, tá ligado? Quando eu estou com esse bagulhinho aqui, só dá para ir no punho, na boa. Quem te ensinou a lutar assim? Quem te ensinou a lutar assim? Eu sou do baixo, aquele noob. Vamos lá, galera. Estou sendo o melhor do time aqui. 11 eliminação. Que é pouco, assim, né? Mas enfim... Oi! Como vão? E aí? Pô, Farrah. Pô, minha fia, né? Estou se escondendo, né? Vamos lá, vai! Arahiro tuqueteta! Tukamon! Tukamon! Arahiro tu... Tukamon! Valeu, hein? Essa aqui é uma armadilha nossa. Vamos lá, cara. Está frenético, hein? Estou gostando de jogar com ela. Embora eu não saiba muito bem, é legal, assim. É uma experiência nova, né? Diferente do... Completamente diferente dos outros suportes, cara. Ela é tipo um suporte ofensivo. Que dá muita cura, mas é difícil de curar. É muito bom no ataque. É... Aliás, é mediano no ataque e mediano na def... No suporte, na cura. Tipo, essa é ela, tá ligado? Ela é um suporte ofensivo. Ofensivo suporte. Praticamente, é tipo... É, é bem legal. Tipo uma Farrah. Uma Farrah com Mercy. Mãe do Maker com Farrah com Mercy. Vamos lá. Matei. Nem sei o que ela está falando para a Cecília. Já era cinco abates em série. Ah, não está jogando mal dela. Alguém que acabou de começar a jogar com ela. Quer dizer... Eu fiz umas... Cinco partidas que eu joguei com ela pela primeira vez. Deixa eu ver quanto tempo eu já tenho dela. É, já estou com 40 minutos, Jana. Ok, vamos lá. Já dá para dar o... Anabolizante para alguém, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É mesmo. É assim mesmo. É apocalipse, cara. Agora que tem essa Ana que dá os buffs para todo mundo. Apocalipse. Apocalipse. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. É uma... É uma healer que pode conter a outros healers. Não deixa eles invadirem a base, pelo amor de... Jesuítas. Já era, já era, já era, já era. Vai, 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 vai. Não, a justiça não vem de cima. A justiça... Da tua bunda, sua vagabunda. Haha. Parece que o jogo flippet, não é mesmo? Eu nem sei mais o que está acontecendo. Eu só vou ficar aqui na área, por favor. Isso, valeu. Oh, turuturu, 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 turuturu. É isso aí, galera. Mais um vídeo. Valeu, falou. Tchau, amo vocês. Tchau, tchau. Muito difícil, cara, de jogar com ela, mas legal.